Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Amanhã a greve dos bancários completa um mês e olha, não há sinal de acordo entre a categoria e os empresários. Fila para entrar, é a última tentativa da maioria. Eles passaram por vários bancos e não conseguiram resolver nada. Ontem eu vim para cá, eram umas duas horas da tarde e estava dobrando essa fila aqui. Pessoa que reclama, nem para botar o povo para dentro, eles não estão pondo. Isso é uma falta de respeito muito grande. Os cartazes em frente às agências se multiplicam. Quase todas estão fechadas. Amanhã completa um mês que os bancários estão em greve. E das 94 agências que existem aqui na capital, apenas quatro estão funcionando. Essa no Parque 10 é uma delas, mas é banco privado. Nenhuma agência de banco estatal, como a Caixa Econômica Federal, por exemplo, está funcionando. E a greve deve continuar. Não há sinal de acordo com os banqueiros. É o que diz o sindicato. Porque a última proposta que foi apresentada foi no dia 9. Hoje já estamos no dia 9º de greve. E a FENABAN nada de sinalizar com negociação com a proposta positiva de ser apreciada em Assembleia. Desde ontem, aposentados e pensionistas começaram a ter dificuldades para sacar os benefícios da Previdência Social. Não só contra a greve, porém, tem que também olhar o nosso ponto de vista, a nossa necessidade, né? A sociedade como fica. Não podemos pagar pelos erros dos outros. Os órgãos de defesa do consumidor têm recebido várias reclamações de clientes que não conseguem atendimento. Pessoas estão sofrendo para a retirada do seu fundo de garantia, né? Seu FGTS. Idosos que estão ficando no lado de fora da agência, não é? Por causa da questão do atendimento. Então, a lei de greve é muito clara. Os 30% têm que ser respeitados. Só o número de aposentados e pensionistas prejudicados pela greve pode chegar a 300 mil. Magistrados do Amazonas fizeram hoje uma manifestação. Eles são contra a aprovação de projetos do Congresso Nacional que podem prejudicar o Poder Judiciário. Juízes, promotores e procuradores se reuniram no Fora Enoque Reis. O objetivo foi alertar sobre os projetos que tramitam no Congresso Nacional e que, se aprovados, podem enfraquecer a atuação dos magistrados. São três projetos. Um projeto de lei que pretende criminalizar a investigação criminal e também a atuação dos juízes em procedimento e processo de crime. A desvinculação dos membros do Ministério Público e da magistratura do subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal e também essa proposta de tetar por 20 anos os gastos do serviço público, inclusive do Poder Judiciário. O medo dos magistrados é perder o poder de atuação e os repasses da área judicial, o que prejudicaria a estrutura do Judiciário. É um alerta à sociedade porque várias matérias estão tramitando no Congresso Nacional para fragilizar as carreiras jurídicas, torná-las até menos interessantes a pessoas, pela via até da remuneração. Nesta quarta-feira, magistrados de todo o país vão se reunir na Câmara dos Deputados em Brasília em uma nova manifestação. Começou hoje aqui na capital a campanha de desarmamento infantil. A abertura foi na zona norte da capital. O objetivo é conscientizar pais e alunos sobre a importância de deixar de lado brinquedos que estimulem a violência. As cenas de violência ainda estão nas lembranças. Estavam se dando porrada lá, ele caía e outro ficava triste. A campanha de desarmamento infantil é para apagar esses fatos da memória e promover a paz. E tem estudante com um tema na ponta da língua. A violência é nem brincando, porque às vezes as pessoas estão brincando, se batendo e acham que é só uma brincadeira, mas na verdade, tipo, está machucando a outra pessoa. A iniciativa é do projeto Ame a Vida. Durante o mês de outubro e novembro, nós fazemos realizações de atividades. São as palestras, sócio-educativas, são as rodas de conversa. A polícia militar está apoiando a campanha. Felizmente, é uma realidade nossa, né? Algumas crianças que recebem nosso acompanhamento da polícia militar, desde a infância até a adolescência, a gente se depara por aí já um cidadão infrator. Segundo a polícia civil, do início do ano para cá, 250 armas de fogo foram apreendidas só na Zona Norte. Desarmar, diminuir os crimes, são objetivos para ajudar na campanha. A polícia civil, ela não trabalha exclusivamente com investigação, ela tem a investigação como um mecanismo de sua atuação. Ela pode atuar também preventivamente, participando de campanhas como essa. A ideia também é que os estudantes deixem de lado os brinquedos violentos. O tipo de brincadeira com o que elas brincam, que não pode ser coisa fiada, coisa perigosa. O bom é que a campanha só está no início, mas os estudantes já entenderam a mensagem. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.